Todos nós somos chamados para liderar, se você está aqui hoje, com certeza você foi chamado para ser um líder. Um líder na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, um líder na sua família. E para que nós possamos continuar liderando, nós precisamos sempre continuar aprendendo. E eu sei que liderança é uma missão que Deus nos deu, se você está aqui hoje, com certeza. Deus te chamou para você fazer a diferença. Mas antes de mais nada, eu quero só fazer uma pergunta a vocês. Se nós estamos aqui para liderar, minha pergunta é, você como líder, ou você como líder em treinamento, qual é o seu plano de crescimento pessoal? Para que de fato e verdade você foi chamado? Você como líder, você tem um plano de crescimento pessoal? As pessoas, elas não se desenvolvem automaticamente, pelo contrário, elas têm que colocar algo na agenda delas, para que elas possam se desenvolvê-las. Elas precisam gerar uma cultura. E toda agenda, ela é mutável. Nossa agenda, ela é mutável. Agora, a agenda cabe tudo. A pergunta é, o que nós temos colocado na nossa agenda? Precisamos virar ou gerar em nós uma prática de uma agenda diária. Uma agenda onde nós podemos manipular, onde nós podemos organizar. A pergunta é, o que você tem feito de diferente na sua agenda? E eu quero fazer algumas perguntas a vocês, e vocês respondam para vocês mesmos. O que vocês estarão fazendo daqui a dois ou três anos, quando eu fizer essas perguntas para vocês? Por exemplo, você daqui a dois, três anos, o seu salário continuará sendo o mesmo, ou irá melhorar? Daqui a dois, três anos, a sua network irá se expandir, ou irá diminuir? Daqui a dois, três anos, você terá mais oportunidades, ou menos oportunidades? Daqui a dois, três anos, você espera ter um casamento melhor para os que estão casados, ou um casamento pior? E para os solteiros, daqui a dois, três anos, você irá casar com uma pessoa de Deus, ou qualquer pessoa que Deus mandar? Daqui a dois, três anos, a sua fé em Cristo, ela terá aumentado, ou ela terá diminuído? Daqui a dois, três anos, você terá mais intimidade com Deus, ou você terá menos intimidade com Deus? Eu sei que todos nós, com certeza, queremos dizer que teremos o melhor, iremos ser maior, sempre no que diz respeito à qualidade, e ser melhor naquilo que nós fazemos. Porém, o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? O que você está fazendo na sua agenda diária para que isso aconteça? Tem um livro chamado de João Maxwell, que é, o amanhã é hoje. Eu não preciso deixar para amanhã, porque só acontecerá o amanhã. Não, começa hoje, aquilo que vai acontecer amanhã. Se nós queremos ser melhores no que fazemos, estudar mais, queremos nos profissionalizar, queremos fazer algo a mais, por que eu tenho que esperar para amanhã, se eu posso começar hoje? Quais os hábitos que você tem gerado que diferenciam dos demais? Porque todo mundo sempre faz o mesmo, o habitual. E o que você tem feito de diferente, que tem trazido diferença para as pessoas que estão ao seu redor? O pastor Eibes sempre tem uma frase que ele fala nas reuniões, e ele começou a praticar essa frase, pelo menos eu comecei a ouvir essa frase dele, na pandemia, no processo da pandemia, que ele diz o seguinte, aquele que não se prepara para o futuro, o futuro pega de surpresa. Nós precisamos nos preparar para o futuro, estarmos atentos para o que Deus quer da gente. Por isso que nós precisamos ter uma prática diária de um hábito, porque nós somos líderes em treinamento, líderes que fazemos a diferença. Por isso, é o que você e eu, o que nós precisamos fazer, para sermos bons líderes? Até porque, se você está aqui, é porque você foi convidado pelo Espírito Santo, pelos seus líderes, ou você se sentiu desejoso de estar aqui, para ser treinado como líder. E o que nós precisamos fazer, para sermos excelentes líderes, e melhores líderes? Precisamos saber aprender, porque o sucesso não é obra do acaso. O ponto principal do que eu quero compartilhar com vocês, um deles, é se você não tem um plano de crescimento pessoal, não espere alcançar crescimento. Em outras palavras, todos nós precisamos gerar um plano de um crescimento pessoal. Nós, seres humanos, fomos chamados para conquistarmos aquilo que Deus tem para a gente. Todo ser humano, quando ele quer algo, quando ele busca, quando ele deseja, quando ele almeja, e quando ele faz por onde, ele conquista. Só que, por muitas vezes, nós precisamos ter uma cultura, uma habilidade, um hábito em nossas agendas. Querendo ou não, nós precisamos praticar. Quanto mais nós que estamos no processo de formação, de sermos líderes. Então, como é que esse crescimento vai acontecer na vida de vocês, nas nossas vidas, como líderes? Como é que esse processo irá acontecer? Eu quero falar de três tipos de processo. Dar três dicas para nós sermos líderes, que iremos continuar aprendendo e continuar liderando. Primeiro processo que nós, como líderes, precisamos praticar. Primeiro processo. Invista primeiro em você. Esse investir em você não está relacionado só apenas na vestimenta, no visual, no corte de cabelo, no fazer a barba. Não é apenas isso. Porém, também é isso. Mas o investir em você está relacionado à sua liderança, o seu crescer, o seu qualificar, o se qualificar como pessoa e como líder. Pergunta hoje que eu faço é, qual foi o último livro que você leu de liderança? Qual foi o último assunto de liderança que você conheceu? Qual foi a última administração que você ouviu, que você assistiu? Qual foi a última conferência de liderança que você participou, o último seminário? Qual foi o último curso de liderança que você fez? Nós precisamos aprender a investir em nós. Até porque, se eu não investir em mim, quem é que vai investir como líder? E lembre-se que nós que estamos aqui, tem pessoas que olham para nós. Porque você que está aqui liderando, com certeza, você é um discipulador, você é um líder de Life Group. E existem pessoas que estão observando você. Existem pessoas que estão olhando para você. A maior parte das nossas ovelhas, elas estão aqui, atentas pelo que você está fazendo ou deixando de fazer. O que determina o crescimento do seu Life Group, do seu grupo, são as pessoas que congregam nele. O que determina o crescimento da Paz Church, são nós que somos os membros da Paz Church. O que determina o crescimento do seu Life Group, são os membros que fazem parte do seu Life Group. O que determina o crescimento da sua família, são os seus parentes, os membros da sua família. Agora, o que determina o desenvolvimento do seu grupo, é você líder. O crescimento, somos todos nós, mas o desenvolvimento dos membros, somos nós que determinamos. Quando o líder se desenvolve, os membros também se desenvolvem. O pastor Abe, ele está sempre se desenvolvendo, por isso que a igreja está crescendo junto com ele. Um Life Group que tem crescido, que tem se multiplicado, que tem tido uma quantidade, mas uma qualidade de excelência, não é obra do acaso. É porque o líder tem se desenvolvido. Se os seus discípulos, suas ovelhas têm se desenvolvido, é porque você está se desenvolvendo. Porém, quando o líder não se desenvolve, é questão de tempo, as ovelhas pulam fora. Porque muitas vezes, quando o líder não se desenvolve, ele para de crescer, as ovelhas chegam um tempo que elas dizem assim, eu não quero um líder rolha, que atrapalhe o meu crescimento. Eu quero um líder que me ajude a crescer. E ele sai de você e procura um líder melhor do que você. Por isso que, assim como nós queremos líderes melhores, que possam cuidar de nós, as nossas ovelhas também procuram líderes que possam cuidar delas. Essa importância de nós cuidarmos bem daquilo que Deus tem nos confiado, é a primícia de uma liderança de qualidade, qualificada. Se o líder não cresce, os liderados também não crescem. E tem duas formas, eu já falei. Duas alternativas. Primeira alternativa, é aquele que abandona, a ovelha que abandona o líder que não cresce. A outra alternativa, é o líder crescer e as ovelhas continuarem crescendo junto, desenvolvendo junto com o seu líder. Porém, aquilo que eu perguntei a vocês, o que vocês têm feito, o que nós temos feito para nos desenvolver? Na sua agenda diária, mensal, anual, você tem separado um tempo para investir em você? Investir no seu estilo de liderança? Investir na sua habilidade? Investir na sua qualidade como líder? O que nós temos feito para fazer a diferença? Porque o que Deus quer, fazermos líderes melhores. Mas, para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. O meu discipulador, o meu líder, não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer pelos meus discípulos, ovelhas, aquilo que eles têm que fazer. O nosso papel é só ensinar da direção, encorajá-los, motivá-los, desafiá-los. Mas, cabe a nós que estamos fazendo o processo que nós façamos e não outros façam pela gente. E eu sei que existem alguns exemplos como de investir em você. O pastor Ebe já falou uma vez, o pastor Sabá fala, já vimos muitos lhe falando sobre o exemplo de uma comissária de bordo quando o avião vai decolar. A primeira coisa que ela vai explicar é as orientações, caso aconteça alguma coisa no avião. Sim ou não? Ela tem uma parte que... Se a máscara cair, você coloca a máscara no bebê e depois você coloca em você. Não é assim? Não. Primeiro você coloca em você para depois você colocar no seu vizinho, no bebê. Mas por quê? Se você colocar no bebê, você pode morrer, os dois podem morrer. Mas primeiro você, depois os outros. Então, para eu dar algo para alguém como líder, primeiro eu preciso receber. Para eu me derramar na vida do Gabriel, como um discípulo, primeiro eu preciso receber de cima. Para que eu possa derramar algo para uma ovelha, primeiro eu preciso receber de cima. Então, nós líderes precisamos investir em nós, para que a gente possa se doar e se derramar. É muito importante nós entendermos que alguns líderes, algumas ovelhas, líderes não, ovelhas, quando a gente fala sobre life group, sobre discipulado, uma das justificativas, que não é errado, que eles falam é, pastor, eu acho muito legal como você lidera, o life group, o pastorei o discipulado, mas eu não sei, pastor, não sei pastorear, não sei discipular, eu não sei liderar. E eles não estão errados, porque eles não foram qualificados. Mas muitas vezes nós estamos justificando não fazer ou não ser, porque nós não queremos investir em nós, aprender com aquilo que Deus tem para a gente. Porque eu não posso rotular algo que eu não conheço se eu nunca investi, se eu nunca experimentei, se eu nunca acreditei. Liderança é uma arte, uma habilidade que a gente cresce, adquire no processo. A gente não nasce aprendendo. Por isso que é muito importante, líderes em treinamento, líderes que estão aqui hoje, que você invista na sua vida pessoal, no desrespeito à sua liderança. E a maioria das igrejas, a maioria das instituições, a maioria das empresas, elas não têm essa habilidade, ou não têm esse hábito de investir nos colaboradores, nos funcionários, nas ovelhas. Mas a paixante tem esse hábito. O TADEL, o treinamento, é um investimento que a igreja investe na liderança, no desenvolvimento de cada ovelha, de cada membro da paixante. Eu brinco que há mais de 20 anos atrás, antes de eu conhecer o TADEL, eu como profissional era uma pessoa. Depois que eu comecei a frequentar e participar do TADEL, a minha vida profissional foi outra pessoa. Porque eu aprendi a me relacionar com as pessoas, com os alunos, com os colegas. Eu aprendi a saber tratar as pessoas, tudo por causa, acredito eu, da habilidade que o TADEL nos ajuda. Por isso essa importância de nos envolvermos e desenvolvermos aquilo que Deus tem para nós. agora, tudo na vida é um reflexo. Por exemplo, os nossos filhos são reflexos da nossa casa, da maneira como nós conduzimos a nossa casa. Os filhos são reflexos dos pais que têm. O colaborador, ele é um reflexo da empresa que ele trabalha. Os professores são reflexos da gestão da escola onde eles trabalham. então, tudo na vida é um reflexo. As ovelhas da paixante são reflexos da liderança do pastor Eib. As ovelhas do seu life group são reflexos da sua liderança. Uma vez, uma ovelha do nosso life group, de um dos nossos life group, chegou para a gente e perguntou, o que vocês têm de diferente? O que vocês fazem de diferente? Eu disse, por quê? Porque eu cheguei na igreja, eu vou para a igreja toda semana e eu chego e é algo diferente. Aí eu pedi para ele explicar melhor. Ele disse, olha, toda vez que eu chego, aquele amor, aquela alegria, aquela recepção que eu recebo, aquele abraço gostoso e eu falei assim, mas isso você não gosta? Não, é gostoso, eu gosto sim, mas o que tem de diferente que até hoje eu não consegui? Aí eu imaginei, disse, ah, você está falando do amor, não é? É, por que vocês são assim? Aí eu disse, nós somos assim porque nós recebemos isso. Pastor Ebe é esse cara. E se o pastor Ebe tem sido assim com a gente, consequentemente a liderança da igreja é assim. Porque desse um são sobre a vida dele, escorre por toda a liderança e vai chegar até o mais novo membro da igreja. Então, nós líderes, nós só damos aquilo que nós recebemos da nossa liderança. nós só damos aquilo que nós buscamos alcançar e conquistar. Nós não podemos dar algo que nós não recebemos. Nós não podemos dar algo que nós não temos. Existe uma frase desse presidente aí, que o meu inglês não está bom hoje, hoje não está bem, é Harry Trumbrill, ele fala o seguinte, é impossível liderar os outros enquanto você não aprende a se liderar. Uma vez perguntaram para o John Maxwell qual era o tipo de ovelho, de liderado mais difícil que ele não conseguia liderar, que ele tinha dificuldade de liderar. Ele disse, o mais difícil sou eu mesmo. A pessoa mais difícil de você liderar é você mesmo. porque a gente dá um jeitinho para a gente, não dá para os outros, mas para a gente sempre temos um jeitinho. A gente tem o hábito, a mania de ser duro, firme com os outros, mas temos a flexibilidade de sermos generosos com a gente mesmo. Por isso essa habilidade que nós precisamos de investir primeiro em nós, para que a gente possa amadurecer e crescer. Segunda dica para você crescer como líder, nunca deixe de aprender. Primeira, invista em você. E a segunda, nunca deixe de aprender. Nós estamos vivendo na Pai Church um eterno aprendizado. Nós somos chamados para fazer a diferença. Uma frase do Uma Vida com Propósito do livro do pastor Rick Ward, ele fala o seguinte, a partir do momento que você para de aprender, também, você para de liderar. A partir do momento que eu deixo de me qualificar, é o momento onde eu deixo de liderar. É como, por exemplo, eu querer derramar dois litros de água desse copo, se ele não tem. Eu só vou dar para as minhas ovelhas aquilo que eu tenho. Então, se eu só tenho um copo de água para dar para as minhas ovelhas, eles só vão receber um copo de água. agora, se eu estou constantemente me qualificando, se eu estou constantemente aprendendo, se eu estou constantemente desenvolvendo, me enchendo de conhecimento, provavelmente, eu vou ser uma fonte de conhecimento, de aprendizado, de ensino para as ovelhas que estão caminhando com a gente. Não porque eu vou só ensinar, mas porque eu vou inspirar essas pessoas. Nós, líderes, fomos chamados para inspirar as pessoas que caminham com a gente. Se você quer liderar ou pretende continuar liderando, você não pode parar de aprender. Tem um pensamento que eu gosto que diz o seguinte, o maior obstáculo à descoberta do conhecimento não é a ignorância ou a falta de inteligência, pelo contrário, mas a ilusão do conhecimento. muitos estão perdendo o conhecimento por achar que já são detentores do conhecimento. Eu não preciso mais ir para o Tadeu porque eu já sou um supervisor diário, um pastor, um líder qualificado. Eu não preciso mais fazer isso porque eu já sei, eu já aprendi, já sou mestre sobre o assunto. E o pior pecado é quando a gente acha que já sabe e não precisa aprender mais. há momentos que a gente precisa estar sentado e desenvolvendo e aprendendo e recebendo e aprendendo. Eu, há três domingos atrás, eu achei interessante que o pastor Luciano Subirá falou, ele disse assim, fui para uma conferência para receber, mas aquilo me inquietou. O Espírito Santo falou comigo o que era. Eu não aceitei, mas era pura verdade. Eu passei a vida só ministrando à igreja, mas naquela conferência eu estava recebendo da igreja. E às vezes nós estamos acostumados só a dar, só a dar. E quando a gente para de dar e começa a receber, nem todos têm a maturidade de receber. Por isso que há momentos que a gente precisa dar, mas há momentos que a gente precisa receber. O livro, eu quero encorajar você, quero te desafiar você a ler esse livro. Principalmente você que lidera, esse livro fala sobre relacionamento, interpessoal. O nome desse livro é Vencendo com as Pessoas, do John Maxwell, que ele fala o seguinte, todas as pessoas que conhecemos possuem potencial para ensinar alguma coisa. Um ferro afia outro. Eu tenho um discipulador que ministra, que cuida da minha vida e ele me ensina muito, mas ele me ensina tanto, que eu sou grato a Deus pela vida dele. Mas no processo da caminhada eu também o ajudo. da mesma forma com os discípulos que a gente cuida. Eu contribuo com a vida deles, mas no processo da caminhada eles também contribuem com a minha vida. Porque todos nós temos algo para ensinar, algo para orientar outras pessoas. Uma experiência de vida, uma experiência profissional, um tempo e um lugar, uma caminhada com o Cristo, uma experiência pessoal, então todos nós, nós somos aptos para aprender, mas também aptos para ensinar de uma maneira ou de outra. Um dos maiores perigos da vida são pessoas de sucesso que não acreditam que precisam mais aprender. Que tipo de atitude demonstramos quando se trata de aprendizado? Não responda para mim, responda para você. qual atitude que você demonstra quando você precisa aprender algo? Quando você precisa aprender de alguém que você não considera que sabe mais do que você? Existem três atitudes que o ser humano pode demonstrar. Três tipos de atitudes que nós acostumamos a demonstrar. A primeira atitude, zona de desafio. tende a fazer o que não foi feito antes. É desafiador. Eu vou fazer, eu não fiz antes, mas eu vou fazer, por isso que é desafiador. Zona de conforto, faça o que já foi feito antes, ou o que eu posso fazer, ou o que eu já sei fazer. Por isso que é zona de conforto. Primeira zona, sanguíneo e colérico, pode contar comigo que eu estou dentro. Zona de conforto, melancólico, ó dia, ó céu, ó lua, tudo nervoso. E a zona costeira, ele diz o seguinte, não faça nem o que fazia antes, esse morreu e esqueceu de enterrar. Todos nós, quando nascemos, nós praticamos um tipo dessa zona. Quando nós nascemos em Cristo, nós praticamos a zona do desafio. A gente não sabe nem falar, mas a gente pega no microfone. Não sabe nem cantar, mas você acha o ministro de louvor perfeito. a gente quer aprender a Bíblia, a gente quer aprender a falar em público, a gente quer se sobressair, porque é desafiador. Mas alguns no processo crescem e continuam na zona de desafio, ou vai para a zona de conforto, ou vai para a zona costeira. Eu vou fazer uma analogia, eu peço permissão a vocês, não é desmerecer nenhuma classe profissional de trabalho, mas eu sei que existem pessoas que trabalham em uma das duas classes aqui, não é com vocês, com certeza, mas eu vou dar um exemplo do que acontece pela cultura que nós temos. Existe o funcionário público e existe o funcionário de uma empresa privada. O funcionário da empresa privada passa pela zona de desafio diariamente, porque se ele não se qualificar, se ele não correr atrás, se ele não aceitar os desafios que a sociedade impõe sobre ele, ele perde o emprego e ele é colocado de escanteio, por isso que ele está sempre se desafiando, sempre se qualificando, sempre melhorando, sempre se sobressaindo, porque ele sabe que existe várias pessoas que querem o lugar dele, isso é a zona de desafio, quando o líder você é desafiado, não é porque as pessoas querem tirar o teu lugar, é porque a gente quer te qualificar para que você seja melhor naquilo que você faz, zona de desafio, funcionário público, não é aqui na Paixote, nem em São Paulo, é só lá no Norte ou no Nordeste, aqui não, funcionário público, passou no concurso, tem o emprego e o salário todo mês garantido, sim ou não? Para que eu vou fazer uma qualificação se o meu salário está na conta? Para que eu vou pagar a hora esse, trabalhar demais se eu tenho todo mês aquilo que já é meu de direito? Zona de conforto, e tem muitos líderes que estão nessa zona, eu já sou líder de Life Group, está bom para mim, eu já sou discipulador, está ótimo, eu já sou um pastor ordenado, para que eu vou querer ganhar a vida se eu já cheguei onde eu queria chegar? E muitos estão na zona de conforto, porque saiu da zona de desafio e disse, cansei, agora eu vou só administrar, e a outra zona é a zona costeira, morreu e esqueceu de enterrar, não é o caso de nenhum de vocês aqui gente, aqui só tem zona de desafio, mas muitos dos que chegaram na Pai Church chegaram nessa zona de costeira, vieram feridos, machucados, depressivos, amalgamados, tristes, decepcionados, e disse assim, eu não, não vou morrer mais não, já morri, estou morto já, vou ficar por aqui, só boiando, por isso que nós precisamos entender que nem a zona costeira, nem a zona de conforto, mas uma zona de desafio, onde Deus quer desenvolver o nosso chamado e o nosso ministério, outra coisa também que eu acredito muito, teve um pastor que foi fazer o culto fúnebre do Abrão Lincoln, e o nome desse pastor, esse cara é bem aqui, Philipe Brooks, Philipe Brooks, ele disse o seguinte, ele disse no velório do Abrão Lincoln, triste é para qualquer homem, o dia no qual ele se considera absolutamente satisfeito com a vida que leva, com os pensamentos que cultiva e com as coisas que faz, quando nunca mais bate a porta de sua alma um desejo de fazer algo maior que ele busca, e sabe seu motivo e o objetivo de ter sido criado, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de conquistar, perdeu a vontade de se sobressair, de ter um plano pessoal, um crescimento pessoal, ele falou isso no velório desse homem, Abrão Lincoln, porque ele não podia mais fazer, porque se ele estivesse vivo, ele continuaria buscando desenvolvimento pessoal dele, por isso que ele falou no velório, agora, muitos de nós, no processo, passamos por isso, perdemos a vontade de crescer pessoalmente, de desenvolver nossa vida pessoal, de nós crescermos na vida ministerial, crescermos na vida emocional, familiar, financeira, perdemos a vontade de viver, desistimos, entregamos os pontos, queridos, não existe substituto de aprendizado contínuo, nós não somos insubstituíveis, agora Deus não pega algo que nós continuamos para colocar a pessoa para assumir de onde nós paramos, ele transfere algo para outras pessoas, mas porque outros já vinham fazendo, por isso a importância de desenvolver hábitos pessoais, de nós continuarmos crescendo, e como desenvolver esses hábitos pessoais? Primeiro, leia diariamente para desenvolver a sua vida pessoal, qual foi o último livro que você leu de liderança? quantos livros você leu esse ano? Queridos, eu tenho uma filha de 18 anos lá em casa, ela fez um alvo de ler 50 livros esse ano, ela já leu mais de 25, e não sou eu quem imponho a ela, ela mesmo pega a mesada dela e compra, agora, não é obra do acaso, é disciplina, quantos livros você já leu na sua vida? Outro hábito que nós precisamos adquirir, ouça diariamente para ampliar seu conhecimento, de quem você está ouvindo aquilo que você está ouvindo, qual a sua fonte de alimento, é a palavra de Deus? É a plataforma da paixante? Ou é o TikTok? Ou é o Instagram? Ou é o YouTube? o que que nós estamos ouvindo? Pense diariamente, invista na sua vida uma qualidade de tempo que se chama a gaveta de não fazer nada, não é a gaveta do nada, é a gaveta de não fazer nada, e separe na sua agenda um tempo para você não fazer nada, não é o dia todo, tá pessoal? É o momento do seu dia, sabe porquê? porque as grandes ideias, elas acontecem muitas vezes quando nós não estamos fazendo nada, 80% das decisões erradas que nós tomamos na vida, porque nós tomamos sem pensar, por isso que nós precisamos ter um tempo de qualidade para pensar naquilo que Deus tem para a gente, deixa eu contar um segredo, não conto para ninguém, não contei nenhum dos Tadezes, mas não conte para ninguém, às vezes as ideias que eu mais tive que foram sanitários sentados sem fazer nada, arquive, salve mensagens, frases, olha, eu tenho uma cultura desde 2003, quando eu não tinha notebook, quando notebook nem existia, eu levava uma agenda e eu anotava na minha agenda as pregações do Tadeu e dos cultos de celebração, depois que eu adquiri meu notebook eu anotava, eu tenho ministrações, pregações de 2003 aqui dentro, sempre quando eu quero ver ou quando eu quero um assunto eu vou lá e pego, além da fonte que é a palavra de Deus, arquivo e mensagens, frases, anote frases importantes, interessantes, coloque no arquivo, você sempre um dia pode precisar delas, esse presidente norte-americano Kennedy declarou, liderança e aprendizado são indispensáveis um ao outro, o líder ele não consegue liderar sem ele aprender, andam juntos, e terceira dica, primeira dica, invista primeiro em você, segunda, nunca deixe de aprender, e terceira, devemos criar um ambiente de crescimento para as pessoas, você, hoje, todos nós chegamos na paixante, nós pensamos assim, uau, o que é que essa igreja pode me oferecer, um ambiente gostoso, uma acústica ótima, uma palavra boa pelo pastor Abe, um pais kids maravilhoso, legal, é o que a igreja pode me oferecer, mas no processo da caminhada, que você vai trabalhando com a sua ovelha, você vai aprendendo, se qualificando, e você vai trabalhando com a sua ovelha, ao ponto que ela diz assim, agora, o que é que eu posso oferecer para a igreja? Há sete anos e meio, quase oito anos atrás, trezentas pessoas saíram das suas cidades, para ajudar o ministério, o chamado e o propósito de um homem nessa igreja, por gratidão, Gabriel deixou Fortaleza, eu deixei Roraima, muitos de nós deixamos nossa cidade, não foi porque Deus deu uma visão para a gente, Deus deu a visão, pastor Abe, nós compramos a visão do pastor Abe, por gratidão, do que Deus tem para a gente, do que Deus tem dado a gente, então quando você se qualifica, você busca crescimento pessoal, e você continua aprendendo na sua vida, que você precisa desenvolver a habilidade de liderar, e você cuida das pessoas, e você se derrama para as pessoas, porque você recebe e dá, você recebe e dá, as pessoas são gratas, e elas começam a contribuir no teu chamado, no teu ministério, o problema é que nós queremos pessoas, se a gente ajudá-las primeiro, nós precisamos beber, para poder dar algo para alguém, e eu quero finalizar, sei que falta um tópico todo, mas eu quero já finalizar, existe algumas características de um ambiente propício, uma atmosfera propícia para o crescimento pessoal das pessoas a qual nós cuidamos, a qual nós queremos vê-los crescerem, que ambientes são esses? Essa atmosfera deve existir sempre o que? Sempre pessoas que sabem mais do que a gente, que estão à frente da gente, vou dar um exemplo prático, se converte na Paz Church, vem para a Paz Church, ela é logo pastoreada por alguém que tem uma experiência maior do que ela, sim ou não? Geralmente um pastor de Life Group, um discipulador, esse pastor que sabe mais do que esse irmão, ele é pastoreado pelo líder de Life Group, esse líder de Life Group é por um pastor de rede, pastor de rede pelo pastor Eib, pastor Eib pelo pastor Paulo, pastor Paulo pelo pastor Guelri, toda essa trajetória tem alguém que tem um conhecimento maior do que o anterior, sim ou não? Isso é uma, um revezamento de bastão, o que o pastor Guelri vai fazer é passar o bastão para o pastor Paulo, passar o bastão para o pastor Eib, passar o bastão para o pastor de rede e por aí vai, então você está num ambiente que sempre tem alguém que sabe mais do que você e esse ambiente dessa pessoa que sabe mais do que você ela está passando o bastão para você, para quem você vai passar o bastão? Para quem é o discípulo, para quem é a sua ovelha que você vai ajudar ele a crescer? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber só que muitos de nós estamos só recebendo e armazenando mas esse conteúdo que nós estamos recebendo não é para nós é para darmos para outras pessoas o que Deus quer é que nós continuamos aprendendo para continuar liderando e para finalizar eu quero fazer duas perguntas primeira pergunta é o que você está fazendo para evitar essa zona de conforto para você não ficar estagnado e a segunda pergunta é qual o seu plano de crescimento pessoal? porque se você tiver um plano de desenvolvimento pessoal de crescimento pessoal as suas ovelhas vão continuar caminhando com você e você vai ser tanto abençoado como você vai ser abençoado amém?